Fica de pato Fica de pato Fica de pato Fica de pato Fala pra ela Fala pra ela Mina, vou te dar-lhe um papo Novinhada é Cid4 É Cid4 É Cid4 Vem fazendo a sacanagem No baile do Tuyuti Vou tirar tua virgindade Vem no Toninho aí Estou jogando rabo Estou jogando rabo Estou jogando rabo Estou jogando rabo Fica de pato Fica de pato Fica de pato Fica de pato Novinhada é Cid4 É Cid4 É Cid4 No baile do Tuyuti Vou tirar tua virgindade Eu não to nem aí, eu to que vem Estou jogando o rabo, estou jogando o rabo Estou jogando o rabo, estou jogando o rabo Toma, 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 toma Toma, 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 toma